A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Plães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 12 de maio Estamos aqui para mais uma leitura do nosso devocional Mesa dos Plães Hoje vamos ler o texto com o título A Bíblia Entre os milhões de livros que existem há um especial que corresponde às mais profundas indagações humanas Este livro foi inspirado pelo próprio Criador do Homem Este livro apresenta a economia divina o plano completo de Deus para o homem Ele explica a nossa origem e destino assim como também o significado da existência humana Este livro é a Bíblia Uma das características da Bíblia é a fidelidade de seus registros que são comprovados pela história da humanidade Embora escrita durante um período de mais de 1500 anos por cerca de 40 pessoas diferentes a Bíblia é coerente de capa a capa Não se contradiz em nenhum ponto Ela revela a mais profunda sabedoria e é fonte constante de ensinamentos e de revelações Infelizmente, a maioria das pessoas utiliza-se da Bíblia de maneira religiosa Algumas buscam nela ordenanças e regras de comportamento moral na esperança de conseguirem cumpri-las e assim agradarem a Deus Outras pessoas tomam a Bíblia de maneira supersticiosa utilizando-a como amuleto Acreditando que nela há poder para espantar o azar ou coisas do gênero Outras ainda utilizam a Bíblia com o propósito de controlar a vida das pessoas como se fosse sua própria conta bancária Entretanto, poucas são as que percebem na Bíblia as revelações da mais elevada e preciosa vida Vida essa que foi preparada por Deus para o homem Pela Bíblia, Deus revela seu plano eterno sua economia divina e responde as indagações mais básicas a respeito da nossa origem e destino Mas, como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Conforme, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 Deus jamais desejou religião e sim, um grande e estreito relacionamento com o homem Deus deseja se expressar na terra mesclado com o homem e assim cumprir seu plano eterno Infelizmente, o homem não entendeu isso ainda O homem não compreende que só agrada a Deus quando vive em obediência a Ele agindo e vivendo em completa dependência dEle A realidade hoje é outra O homem quer agradar a Deus da sua própria maneira estabelecendo uma religião e agindo independentemente de Deus O Senhor jamais aceitará isso pois Ele já nos concedeu toda instrução e vida por intermédio de Sua Palavra Deus abençoe você e até amanhã, se assim o Senhor permitir Deus fala com você Deus abençoe você um abraço Deus abençoe você Deus abençoe você a Deus abençoe você Deus abençoe você